Eu queria que você contasse um pouco aqui a situação com você, que você estava contando para a gente que os jipes ficaram com o farol ligado para que... O Floreta foi preso dia 14, que era minha esposa, lá no Grau, e junto com muitas mulheres, tanto que eles pensavam que era uma organização de mulheres. E ela era casada comigo, porque era casada, e a partir daí eles começaram a me procurar. E eu estava fora do estado e retornei aqui, fazendo um trabalho de tirar pessoas daqui para outros estados, porque eu conhecia todo mundo e consegui retirar várias pessoas que foram para outros estados. Nesse período, dia 31 de julho de 1969, me prenderam numa casa lá no Barreiro, e juntamente com Mário Bento e Enio Seabra. Enio foi presidente do Sindicato Metalúrgico Assado em 64, depois foi eleito depois e participou daquelas greves em 68. Os dois foram presos comigo, Zé Afonso Alencar, que era um advogado, e Ricardo Gonçalves Angelim, que era um baiano que tinha vindo para cá para dar continuidade às atividades. Na casa onde fomos presos, começou, com os instrumentos que eles tinham, começou a violência. Me quebraram o pé com o martelo, pegaram um batedor de bife, batiam na cabeça, que é um local que sangra muito, então estava todo coberto de sangue, e começou a pancandaria, no pontapé, nessa casa. E falando assim, agora sim, nós vamos querer saber onde está a gráfica, onde está a biblioteca, onde está o trabalho tamponês, porque a gente vai querer descobrir tudo isso. E eu simplesmente não dizia nada, aí ficou um bom tempo, aí anunciaram para o Góis, que eu tinha sido preso, que é uma ação da Polícia Militar e do Exército, mas tem muito Marcelo, e Léo, e mais pessoas, com a gente do DOPS, e que, a partir daí, falei assim, vamos levar, e me trouxeram para aqui. Aí você veio, aqui foi o primeiro local que você ficou preso? Sim. Aí, não, eu não cheguei a ficar preso. Eu cheguei aqui, eu considero assim, a noite do terror. Sim. Porque me trouxeram para cá, tinha um pátio. Você se lembra, o que que você se lembra desse local? Eu lembro que é um pátio, relativamente grande, e escuro. Eu cheguei aqui, devia ser umas duas, três horas da manhã. Sim. E continuou esse pátio dentro de uma sala, uma sala relativamente grande, e aí com cacetete, era cacetete mental, que eles procuravam bater nas juntas, só nas juntas, e batia numa, batia na outra, o tempo todo. E, ao mesmo tempo, telefones no ouvido, choque elétrico e, fundamentalmente, pancada. Aí, nesse período, me levaram para o pátio e continuaram no pátio. O resto desse pessoal preso ficou dentro dessa sala. Ainda era de madrugada. De madrugada. E, no pátio, então, cruxeram a minha esposa, que estava presa na Penitenciária de Mulheres. Como é aquela chama? Ela tinha sido presa, justamente, desde 14 de junho. E, a partir daí, eles queriam que ela falasse. Do mesmo jeito que Gil comentou aqui, todas essas outras mulheres de AP não tinham dito nada. Eles não sabiam que organização que era. Falaram que era de um partido revolucionário do proletariado, que acharam um documento que tinha essa expressão. E tinham dúvidas. Que organização é essa que ninguém falava. E tinha gente. Eles chegaram, meu graças, um dia, o Igor chegou lá e falou o seguinte. É uma organização nova, feminista, só de mulheres. Porque não tem homem nessa organização. É só de mulheres. Mas, e aí, puseram você, então, no pátio? No pátio. Aí, nessa situação, trouxeram a loretta. Porque, aí, imaginavam... Você imagina que possa ser aqui? Pode ser aqui. Você lembra, como o Judácio, desse declive? Você lembra ou você não tem lembrança disso? Não, eu lembro do pátio. Do pátio só. Eles vão botar no pátio dessa sala. E, aí, continuaram o esplancamento. E, nesse período, eu já não... já tava algemado. Aí, o Tenente Págua calçou uma botina preta, outra marrom. Ele falou assim, vou dar uns pontapés de você, pra você se lembrar de mim. E, aí, pulava aqui, quebrou quatro costelas e eu já não tava mais conseguindo visualizar as coisas. Foi um negócio, assim, de terror. E, minha mulher gritando, lá, assassinos, assassinos... Ela tava presenciando a sala. E, ela não reconheceu. Quando eu tava lá, eles falaram assim, me levantaram e falaram assim, tá vendo? É ele. Ela falou assim, não é ele, ele não tá aqui, ele tá fora daqui. E, aí, eles queriam que ela falasse. Quando ela me identificou, foi porque eles ligaram o farol do jipe em cima de mim. E, a partir daí, ela identificou. E, aí, o coronel pressionava, do mesmo jeito que tentava pressionar em relação a filha de Gilce, eles falavam assim, agora... Falavam pra ela, agora eu quero ver se você não vai falar. Aí, ela falou assim, agora que eu não vou falar nada. Porque isso que vocês estão fazendo é uma coisa totalmente criminosa. E ela, no momento da prisão, ela já disse assim, quem são vocês, se identifique porque eu sou advogada. O pessoal falou com ela, advogada? Nós estamos numa ditadura, não tem valor nenhum. Então, isso foi um negócio assim de mediato, quer dizer, que invadiram essa casa lá do Grau, que também teve uma repercussão internacional, porque era uma entidade ligada internacionalmente, teve de igreja, e a denúncia de tortura ocorreram rapidamente. E, particularmente, depois disso, o chefe do inquérito que veio, que trouxe Loreta, foi afastado pela barbaridade. E, quando foi bem de madrugada, já amanhecendo, eu já não estava sentindo nada. A dor já tinha acabado, já estava praticamente entrando em coma. Me levaram para uma cadeia que, pelo que parece, foi na Pampulha ou Venda Nova, pelo local. Mas não consigo identificar esse local. E lá, continuaram, no dia seguinte, a espancamento. Mas, na hora que perceberam que eu não respondia nem nada e estava evacuando e urinando sem controle, aí eles pensaram assim, esse cara está mal, vamos levar para o hospital do pronto-socorro, que é o velho hospital do pronto-socorro daqui. E, quando chegaram lá, o que ocorreu é o seguinte, eles falaram que ele tinha sido atropelado por um caminhão, era um indigente e que eles não sabiam quem era. Aí, todo o pessoal que estava lá falou assim, mas nós sabemos quem ele é. Ele trabalha aqui, já fez estádio aqui, todo mundo conhecia. O que representou tornar público, naquele momento, assim, a tortura. Porque era muita gente vendo aquilo. Aí, tentaram me tirar do pronto-socorro para levar diretamente para o hospital militar. Os médicos falaram assim, ele corre risco de morte, então não vai poder ser retirado. A partir daí, fiquei lá uma semana junto com um outro preso que tinha sido um ônibus caiu no viaduto das Almas. Irani Campos. Irani Campos. Foi um dos sobreviventes e tinha sido operado lá em várias coisas e estava no mesmo quarto. Ele me contou algumas coisas que eles continuaram em interrogatório dentro da UTI do pronto-socorro. Passou mais ou menos oito dias e me levaram para o hospital militar. Eu fiquei praticamente quase dois meses no hospital militar recuperando e, a partir daí, a denúncia de tortura já tinha ocorrido, inclusive fora do país. E terminou a parte do hospital militar e me levaram para o DOPS de Belo Horizonte. E, no DOPS, toda forma de pressão. Mudaram o chefe do inquérito. que a violência já vinha sendo feita contra um conjunto de mulheres, um conjunto de pessoas e que não conseguiam informação nenhuma. Então, eles falaram assim, só chamando o pessoal de outro inquérito que é mais violento para ver se consegue. Levaram algumas pessoas para o Gomes Carneiro para ser torturado e ver se dizia alguma coisa. E continuou. Não dizia nada. O pessoal todo calado. Com isso, eles retomaram a tortura comigo. No dia que eu cheguei, eu também vi o Rogério Gustosa lá. Isso já no DOPS? No DOPS. Eu vi o Rogério e só fez assim, com o dedo e pronto. Quer dizer que é uma situação assim, complicada, do ponto de vista do DOPS. Criaram situações assim, de pressão, de tal. E falando assim, o novo chefe do inquérito, Sebastião Geraldo da Paixão. Ele falou assim, olha, eu não torturo e não vou te torturar. Agora, se você não vai falar, eu vou ser obrigado, obrigado, entre parênteses, a te entregar para Gomes Carneiro e o capitão, o tenente Marcelo. E, efetivamente, falou assim, olha, você está sem falar nada, vamos fazer o seguinte, você vai lá para, vai ser levado para um local para ser torturado. Me levaram para o Colégio Militar de Belo Horizonte, do Exército. Eu tenho Colégio Militar também da Polícia Militar. Me levaram para o Colégio Militar do Exército em Belo Horizonte. Valdir Góes era professor lá e tinha outros professores. Eu não sei se o Sebastião também era do Colégio Militar. E lá fui torturado durante todo o dia por Gomes Carneiro e o tenente Marcelo. Com afogamento, choque, pancadas e tudo para dizer alguma coisa. Porque eles queriam alguma coisa, até para poder encerrar o inquérito. Tanto que eles mandaram o inquérito para juiz de fora, para auditoria, e não tinha fundamento, não tinha coisas assim para pegar em termos de denúncia. Por isso mesmo, algumas pessoas conseguiram sair um pouco antes. Eu fiquei, fui transferido depois de um tempo para Linhares. Nós, em Linhares, fizemos greve de fome, denunciamos tortura várias vezes e fizemos uma greve de fome. Fizemos algumas, mas fizemos a última que durou 14 dias lá em Linhares. Com essa greve de fome, eu, mais três, eu só lembro o nome de um. Gilnei Amorim. Viana. Quem? Gilnei Amorim Viana. Viana. A gente foi transferido para uma ala isolada para se apurar a subversão dentro da prisão. A gente lembra com facilidade das experiências marcas. As muito boas e as muito ruins. Então, no meu caso, eu fiquei aqui à noite. Só uma noite. E foi suficiente para ficar dois meses no hospital. Uma situação complicada. Por isso que eu faleci que é a noite de terror. Não, não. Tchau. Tchau.